Inventei uma dança nova E tiro da mente os males que há Essa dança de criança Não me canso de dançar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Uh! Uh! Inventei uma dança nova Que vai fazer arrepiar Quem quiser tirar a prova Basta saber rebolar Eu dou de repente um passinho pra lá E tiro da mente os males que há Essa dança de criança Não me canso de dançar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá Vocês querem dançar um twist? Su, 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 chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança não quer parar Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Chu, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança, não vai